A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sob todo o globo da Terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje. Bom dia! Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e ative o sininho das notificações. Nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia! Ao contemplar a bondade de Deus que vê e ouve todas as coisas, o Deus que nos faz refletir e se reconduzir à presença de Deus, o Deus que na sua natureza fez tudo perfeito e mandou seu Filho no gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que nos livra de todo o mal e nos põe de pé e nos faz vencedores a ouvir o canto dos passos que louva o Senhor na manhã, a ouvir a grandeza de Deus e o Senhor que tira nossos pés do laço e tudo que nos arma, oculta e nos livra, que cremos e acreditamos na sua proteção. Que nesse dia Ele te visite com proteção ao ouvir a revelação da palavra do Senhor e descobrir que em Cristo nós somos filhos de Deus e a identidade de filhos nos é revelada. Aleluia! Ao ouvir a revelação da palavra de Deus, entendemos e compreendemos que Deus na sua grande misericórdia nos fez filhos, no Filho nigênero, no Filho amado. Aleluia! Aleluia! E vejo a revelação da palavra do Senhor nesse dia que se chama hoje. Bom dia para todo bem. Em Mateus 19, versículo 16 a seguir. E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens Dá aos pobres e terá um tesouro no céu e vem e segue-me E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras Por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros Aleluia, sendo fortalecidos na consciência do perdão de Cristo A palavra, aleluia, 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 aleluia